Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa rapidinha de Natal aqui, só pra falar que não teve nada. Eu tenho aqui uma lista de binários, vamos ver o que a gente consegue fazer com ela. Então eu vou pegar essa lista de binários e vamos fazer tudo daquele jeito bem bonito. Eu vou fechar aqui porque eu vou abrir um map aqui. Map de int, aí o int vai precisar de dois argumentos, então vai ter que ser um λ. Lâmbula de x tal que int de x na base dois. E aqui vamos mudar um outro map de char dessa parada. E aí aqui eu vou ter que fechar de novo. Aí vamos mudar um list dessa parada aqui. List. E agora vamos mudar um join. Feliz Natal. É isso aí jovenzinhos. Valeu. Foi um ano ótimo.